Aê, aê, esse é o J. Bruni da N.T. My name is Grelton S.C. Eu tô pre... Bruni, o outro chão! Eu faço a J. 800, no pescoço o cordão, na queira de mil. Elas fala, isso, ela. Isso, ela. Elas fala, isso, ela. Roa, isso, ela. Elas fala, isso, ela. Eu faço a J. 800, no pescoço o cordão, na queira de mil. Elas fala, isso, ela. Isso, ela. Elas fala, isso, ela. Isso, ela. Elas fala, isso, ela. Olha, eu tô analisando. Pra ver se tá normal, quando nós passar na rua. Elas fala, isso, ela. Isso, ela. Ela fala, isso, ela. Isso, ela. Elas fala, isso, ela. Olha, eu tô analisando. Pra ver se tá normal, quando nós passar na rua. Esse é o, grau. L, T, é o, grau. Os moleque é o, grau. Doble é o, grau. Nós, 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 nós. Passa J. 800, no pescoço o cordão, na queira de mil. Elas fala, isso, ela. Isso, ela. E no bonde tá linda, ela é a mais linda. A bunda dela tem melodia. Como é bom, apreciar lá e no chão. De uma casa de civer e trazer as amigas. Que vai já vai descer tranquila. Cleiton SC. Eu fiquei com uma puta, uma puta vontade de transar com essa chuchuca. Uma puta vontade de comer essa chuchuca. Uma puta vontade de transar com essa chuchuca. Uma puta vontade de transar com essa chuchuca. Te ganha saco aqui em cada maluco, em cada maluco, em cada maluco, em cada maluco. A bunda dela é a mais linda, a bunda dela tem melodia. Como é bom, apreciar lá e no chão. De uma casa de civer e trazer as amigas. Que vai já vai descer tranquila. Uma puta vontade de transar com essa chuchuca. Uma puta vontade de comer essa chuchuca. Te ganha saco aqui em cada maluco, em cada maluco, em cada maluco, em cada maluco. Que putaria, 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 putaria. Cê é coração, eu ataquei. Borde dos sentimentais, nós deu a pé do pleno. A ilusão, essa bebê, brincou com meu coração, mas agora ela vai ver. Só botar, 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 botadão, só botadão. Faz que ter a cicatrina, me do no coração. Só botadão, só botadão. Faz que ter a cicatrina, me do no coração. Vai, vai. Vai jogar o bundão, não vai. Vai, vai. Vai jogar o bundão, não vai. Vai, vai. Vai jogar o bundão, não vai. Se o artigo é peixe, que brinco. Bem que tá demais. Ela brincou comigo, vou brincar com as amigas dela Cuidado com o Pido, cê mirando em mim, mas cê pia O começo foi lindo, cê tá com romance de novela Mas eu vou ver, eu vou me embriagar Vou ficar pra lá de maguita, é do filhota Tudo que não sabe trabalhar, eu vou me embriagar Vou ficar pra lá de maguita, é do filhota Tudo que não sabe trabalhar, eu vou me embriagar Na respeito social, com mais menina alequina Que tudo meu cabe esbilhotar É que no belo dia eu avistei ela e pulo aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sempre me cobiçava E se na minha cara hoje veio julgar, aí agora vai constar Ah, brota vem aqui e diz que não pode tanto não Tá sentado com um tom E já vou avisar, eu não quero me relacionar É só o fim de ralar É só o fim de ralar Brota vem aqui e diz que não pode tanto não Tá sentado com um tom E já vou avisar, eu não quero me relacionar É só o fim de ralar É só o fim de ralar É só o fim de ralar Com mais menina alequina Que tudo meu cabe esbilhotar É só o fim de ralar É só o fim de ralar É só o fim de ralar E se na minha cara hoje veio julgar, aí agora vai constar Ah, brota vem aqui e diz que não pode tanto não Tá sentado com um tom E já vou avisar, eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Brota vem aqui e diz que não pode tanto não Tá sentado com um tom E já vou avisar, eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Brota vem aqui e diz que não pode tanto não Tá sentado com um tom E já vou avisar, eu não quero me relacionar É só o fim de ralar Brota vem aqui e diz que não pode tanto não É só o fim de ralar